E atenção os trabalhadores, viu gente? O Ministério do Trabalho liberou o saque do abono salarial de 2019, viu? Trata-se de um benefício esquecido aí por trabalhadores que pode ser perdido caso o trabalhador não compareça para sacar. Cerca de 320 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial de 2019 podem agora pedir a retirada dos valores. De acordo com o Ministério do Trabalho, 208 milhões e meio de reais foram esquecidos pelos trabalhadores que deveriam ter feito o saque até 30 de junho do ano passado e deixaram em suas contas essa grana. O Josiel já sabe o que fazer com o dinheiro extra no bolso. Pagar passado a minha família, que eu vim da Bahia para cá. Ah, quantas pessoas? Quatro. O dinheiro vai dar certinho? Dá. Faz tempo que não vê a família? Sete meses. Meu Deus, o senhor está aqui por quê? Trabalho? Trabalho. Trabalho é com o quê? Sou pedreiro. E agora vem mulher, filhos? É, vem minha família. Ai, que bacana. É, dá para ajudar. E o Wesley, que pretende colocar as contas em dia? Eu vou investindo no meu aluguel, né? Colocar as parcelas em dia? Isso. Eu acho que eu tenho aí umas cinco meses dele. Vai dar uns 500, 600 reais. Vai dar para quitar? Vai. Pegar essa quantia, resolver esses débitos em atraso e vida que segue de novo. Quem optar pelo saque presencial deve vir até aqui, até a Casa do Trabalhador, que é onde funciona como posto de atendimento do Ministério do Trabalho. E daí deve solicitar a abertura de recurso administrativo para o reenvio do valor à Caixa Econômica Federal, no caso de PIS, e para o Banco do Brasil, no caso de Servidores Públicos do PASEP. Mas, afinal, quem tem direito ao benefício? Todo trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada naquele ano. Quem trabalhou por 12 meses com carteira assinada recebe o salário mínimo integral, que atualmente é de R$ 1.212. O abono salarial esquecido também pode ser pedido pelo telefone 158 ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, além da forma presencial.